Eita que hoje eu não tô cabendo em mim de tanta alegria, gente, eu tô feliz demais, porque nesse sábado, 3 de março, eu estreio de cara nova o É Hoje, com um cenário lindo pra vocês, dá meu plano aí, Joãozinho, pra mostrar pra essa galera que tudo isso foi feito, porque a partir de hoje nós estreamos o quadro Foco Total, um reality show que tá fazendo o maior sucesso no Ceará, que eu vou mostrar pra você e começar a conhecer agora. Nájila e Thalita em um único vício. Comer, o meu vício é comer. Comida, infelizmente, é um vício que eu adquiri há uns 4, 5 anos atrás. E sabe o que elas têm em comum? Aceitaram o desafio de entrar em forma e ficar em paz com a balança. Com a ajuda de um time de profissionais, elas se submeterão a um programa de exercícios e reeducação alimentar, para melhorar a saúde. Foco Total. Você viu aí, né? Sucesso, Foco Total. Daqui a pouco você vai conhecer quem são essas meninas. Tá todo mundo mandando mensagem pra mim nas redes sociais, perguntando como foi essa seleção. Tudo isso você vai descobrir daqui a pouquinho. Aguarda aí que o programa tá sensacional. Foco Total é o reality show de maior sucesso do Ceará, que você começa a acompanhar aqui no É Hoje, daqui a pouquinho. Agora, minha gente, quando eu falo de balada, vocês pensam o quê? Sobe o som aí, Vitor. Sobe o som. Uma festa assim com muita música, muita animação, não é não? Eu te falar que eu fui pra uma balada, agora baixa o som ouvido e tira tudo. Assim, no silêncio. Todo mundo lá, sabe como é que curte a festa? Assim, ó. Fone de ouvido. Já imaginou uma festa assim? Acompanha aí. Gente, eu vou dar um tempo pra vocês pensarem e descobrirem aonde eu estou. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Eu tô no lançamento de uma festa super diferente, é a Disco Brasil. Vocês vão entender o porquê que eu estou com esses fones de ouvido e porquê que você não escuta barulho de balada. Acompanha aí. Se você achou no mínimo curioso, eu confesso que eu também achei. Imagina só, várias pessoas em uma balada e ela assim, no maior silêncio. Pois esse conceito que dominou a Europa, chegou ao Brasil e agora invade o Ceará. Mas calma, a festa em silêncio tem muita música e animação. A gente tá trazendo o conceito silent aqui pro Brasil, tá? Esse conceito, ele é muito conhecido no resto do mundo. Começou na Europa, em Holanda. E, na verdade, a gente quer trazer novidades, né? E a festa em si, ela mistura música, arte e tecnologia. É, a intenção é que você possa escolher a música que mais se identifique e escutar, sem precisar que o seu colega ali do lado escute a mesma música. Permitindo assim, que na mesma balada tenham pianos, DJs, banda. Mas calma, dá pra escutar tudo de forma individual. Esse fone aqui da Silent Disco Brasil, tem a possibilidade de se ouvir três canais diferentes, três músicas diferentes, o azul, vermelho e verde, e automaticamente você escolhe o que você quer ouvir. E o mais bacana é que a gente que tá tocando sabe quem que tá escutando a gente, né? Porque se o pessoal tá no azul, eu sei que estão me escutando. Quem participou a prova? Sim, às vezes a pessoa tem aquele estilo próprio. Não quer ir pro barzinho, porque o barzinho só toca pop rock, por exemplo, e a pessoa gosta de sertanejo. Então eu acho que ia acabar agregando todo mundo, né? Eu acho que a qualidade de som melhora com esses fones e eu gostei da ideia. E pega o calendário, porque a primeira disco Brasil do Ceará, a festa em silêncio, já tem data pra acontecer. A gente já tem a primeira festa confirmada, que vai ser no Orbitabar. A gente vai tá aí no dia 17 de março. A gente vai fazer uma Silent Disco Experience, tá? Que vai ser dentro do Chance Patrick's Day. E vocês vão comigo pra esse evento, tá? Vou levar todo mundo. Olha aí, gente, super diferente. É uma ideia que vem lá de fora, mas que vai estrear aqui em Fortaleza, na data que você viu anunciar aí na matéria. E claro que eu vou levar você. Mas agora eu tenho um recadinho do bom pra você, tá? Chuta quanto tá o preço, gente, de uma passagem de avião lá pra Rússia. Agora soma isso com o preço do ingresso pra um jogo do Brasil na Copa do Mundo da FIFA. Pronto, né? E agora, se eu te falar que você pode concorrer a tudo isso, gastando, sei lá, 10 reais. É, minha gente, tô falando sério e muito sério. É a promoção Orocar Visa Torcida Brasil. Usando seu cartão Orocar Visa em compras a partir de 10 reais, você concorre a dois pacotes por semana para ir ver o Brasil jogar lá na Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018. É um oferecimento Visa, viu, gente? Pra participar é facinho, olha só. Primeiro você precisa se cadastrar no site da promoção, que é esse que tá aqui na sua tela. Depois, a cada compra a partir de 10 reais com seu cartão Orocar Visa, você vai ganhar no número da sorte. Pra concorrer no sorteio, aí, gente, é só torcer. Pra você ganhar, né? Você pode usar qualquer um dos cartões pra participar. E quanto mais você usar, mais chance você tem de ganhar. E de ir torcer pelo Brasil, ó, bem de pertinho. Aproveita essa super chance que a promoção Orocar Visa Torcida Brasil te dá, hein? Orocar Visa, seu cartão pra torcer pelo Brasil. A Visa, patrocinador oficial da Copa do Mundo da FIFA. Gente, no próximo bloco, vocês vão conferir, hein? O primeiro episódio do reality de maior sucesso do Ceará, viu, gente? É o Foco Total, que já tá chegando aí no próximo bloco que a gente te mostra. Duas participantes e um vício em comum. Comer. O meu vício é comer. Comida, infelizmente, é um vício que eu adquiri há uns 4, 5 anos atrás. Comida, infelizmente, é um vício que eu adquiriço do país. Comida, infelizmente, é um vício que eu adquiriço do país. Comida, infelizmente, é um vício que eu adquiriço do país. Comida, infelizmente, é um vício que eu adquiriço do país. Comida, infelizmente, é um vício que eu adquiriço do país. Comida, infelizmente, é um vício que eu adquiriço do país. Comida, infelizmente, é um vício que eu adquiriço do país. Comida, infelizmente, é um vício que eu adquiriço do país.